Oi galerinha, tudo bom? Hoje mais um vídeo para o meu canal. Deu de já, quero agradecer a todos vocês que se inscreveram em meu canal, deixem o like de vocês, compartilhem. E no vídeo de hoje pessoal, vou estar mostrando para vocês que hoje aqui no sítio é dia de estar mexendo com os frangos de granja, que nós mesmo cuida, nós mesmo trata aqui, nós mexe em casa, né? Então hoje, o vídeo de hoje eu estou mostrando para vocês, eu não vou estar mexendo com isso para colocar no freezer, então vocês vão estar acompanhando aí, claro que alguma parte eu tenho que estar cortando, porque tipo, matando, essas coisas assim, eu não gosto de estar mostrando, então vou estar filmando e mostrando para vocês aí que hoje no sítio é dia de estar mexendo com os frangos. Bora lá para o vídeo, galera? Bom pessoal, olha, aqui eu já coloquei um tacho de água, porque são 17 frangos, estão dematando alguns, então aqui água já está boa, porque frango de granja não pode estar deixando água muito quente, né? Porque são muito molinho. Vou lá, está mostrando aí eles para vocês e você vai acompanhando passo a passo. Claro que algumas tachas vão ter que cortar, porque não pode estar mostrando sangue, essas coisas assim, mas vou estar mostrando para vocês aí. Olha pessoal, aqui são os frangos de granja, mas no caso aqui tem 15 frangos, só que não dá nem para ver que são os frangos direitinho, porque são pequenininhos, mas esses pequenininhos estão com a semana que está aqui e já deu uma diferença. vou estar mostrando para vocês agora os grandes, eles estão ali, olha, está passando por aqui para vocês. Olha pessoal, aqui já estão os outros frangos, no caso são de granja, são os caipirão, os caipirão tem uns mais ou menos menor aqui, olha, que o caipirão está deixando para crescer mais um bocadinho, mas hoje de granja está bem grandão, olha, esse aqui é um de granja, aquele deitado ali, olha, aquele lá, esse aqui, olha, então não compensa se está deixando mais não. Aí hoje nós vamos estar mexendo com eles. Aí nós fazemos assim, quando uma arremessada está na hora, nós já estão com o outro chegando até mexer com o daqui, aqui são os caipirão que estão um pouco menor, tem uns maiores, esse aqui também é um caipirão, mas já está bem mais diferente, olha, está mais curtinho, então esse é o vídeo de hoje aí, galera. Meus frangos já estão despenados, é eu mesmo que mato, eu mesmo que despeno, eu que limpo, eu que guardo, e nessa parte aqui meu esposo, meu filho não sabe mexer, então é eu mesmo. Então aqui, olha, meus frangos já estão despenados, agora eu tenho que estar sapecando, para poder estar limpando, para poder estar guardando lá no frio, só que aqui tem muita abelha, essas abelhas ficam caçando na água, olha aqui. Vendo uma abelhinha, fica aqui na torneira, tem muita, tem muita, mas cuidado para não ser percurrado por elas ainda, então na minha mão tem um, olha, então meus frangos, olha como é que está grande meus frangos, olha, está vendo, então não compensa, está tudo para poderes mais não, olha aqui, tudo grandinho já, olha, aí eu vou, agora está limpando, sapecando eles, e está guardando lá no frio já, nossa, esse daqui também é uma equipe tão grande, olha, meus franguinhos já está aí, pessoal, no total, pessoal, eu matei foi 10 frangos, eu não cheguei a matar tudo não, deixei mais 7 lá, porque o de lação e o caipirão eu achei meio pequeno para estar matando agora, então eu matei só 10, alguns caipirão está maior, e os de granja só mesmo, que eu vi que está maior, os outros deixei lá para dar mais uma crescidinha, para crescer mais, aí mais para frente eu mato eles também. Bom pessoal, aqui meus frangos já estão, é, sapecado, agora é só ir lá fora limpar, no total são 10 frangos, sapequei tudo, agora eu vou estar limpando lá. Bom galerinha, aqui já sapequei, já lavei um por um, está tudo limpinho, aqui tem 10 frangos aqui, essas abelhas que não podem voar aqui em cima, é, está tudo limpinho já, ela veio um por um, agora tem que estar abrindo eles agora, olha aqui. Olha, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Olha aqui ó, tudo, tem 10 frangos aqui. Bom, agora eu estou na bacia, agora eu vou estar pegando um por um para mim, está limpando, daqui a pouco eu mostro o resultado para vocês. hoje a patroa amanheceu animada, resolveu filmar uns frangos, limpando tudo para colocar no freezer. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto